Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal MT600. Galera, e no vídeo de hoje, mano, eu tô com um desafio, tá ligado? Como eu já tinha falado aí nos vídeos anteriores, eu quero montar uma bicicleta, tá ligado? Uma bicicleta pro grau. Só que, mano, como vocês sabem aí, a grana tá curta e eu tenho só R$50,00 pra montar essa bike. Então, vamos atrás dessa bike aí pra ver se a gente consegue. Com R$50,00 montar uma bicicleta, beleza? Acompanha aí que tá top hoje. Infelizmente, não vai dar pra montar a bicicleta. Sabe por quê? Olha só, o que aconteceu, amor? Acabou o gás. Hã? Acabou o gás! Odeu o vídeo, já era. Pobre, não pode ter R$50,00, que já acabou o gás. Já era, mano. Bom, rapaziada, tamo aí na captura aí do quadro aí pra montar uma vela, tá ligado? E vamos ver o que vocês acham aí, se vocês conseguem achar essa bicicleta aí, nesse valor ou se não, beleza? Então, vamos que vamos. Vamos que vamos aí. Só salva isso. Aí, ó, precisando cortar o cabelo aí, mano. Chega aqui, ó. Fight Night aí, ó. E aí corta o cabelinho, fica da hora, moleque. Mas, vamos aí, vamos na hora que eu chegar lá no Farro Velho, nós conversa de novo aí. Nós. O quadro, filha? Só o quadro. Só o quadro? Hã? É que na verdade eu quero montar uma bicicleta, né? Eu tenho um quadro lá. Sim? Um aro. Sério? Tá onde? Tá em casa. Tá com o aro e a... Só o aro da... Mas do que que é? Freio de pé, assim, de mulher. É, mas quanto você quer? Eu quero uns 50 anos, né? Eu com aro e também. Eu paguei 50 anos, tá? Mas tá longe daqui, não? Tá aqui na... Sabe a entrada do beco, que os caras falam? Lá no tabuleiro? Você fala, não? É, no tabuleiro. Que hora que você vai pra lá? Que daí eu posso dar uma passadinha lá depois. Meio dia eu saio daqui. É? Ah, então beleza. Eu vou lá na lotérica, depois eu volto, hein? Beleza? Valeu. Beleza. Então, mano, é... Primeiro o ferro velho aí, sem sucesso. A mulher disse que não tinha, mas o rapaz ali falou que tem um quadro. Só que tem que ser um quadro baratinho, né, mano? Porque a gente só tem 50, ele quer 50 no quadro. Aí, já fica meio apertado, tá ligado? Vamos aí, vamos ver se nós vamos no outro ali. Vamos ver o que que nós acha. Beleza? Boa noite aí, galera. Caralho. Ah, não, essa é a Calloy 10, né? Monarok 10. É, Calloy. Aquela barra forte, sabe aquela que tem o negócio no meio, assim? Então, essa que... Não, essa aí é mais antiga do que aquela ainda. É, essa aí é relíquia, né? É 45 anos que eu tenho. Meu, caralho. E ganhei ela velhinha, do jeito que ela tá aí, o assinador do prédio que me deu. Sério? Aham. Oh, que massa, hein? Isso daí é relíquia, você tem que restaurar ela e... Meu, roda com ela por tudo aí. Então, restaurar ela e guardar na... É. Obrigado. Falou, goleiro. Valeu, valeu, falou? Falou, Bi. Vou botar o alumínio, cara. Opa! Vai botar. Opa! Não, rapaziada. Ficamos duas magrelas. Cadê que isso aí tá tendo? Que bagulho aí, mano. Cheio. Três magrelinhas ali. Quadro de alumínio, cem reais. Uma outra ali, mais barata. Trintão, mas só que de mulher e não é o que eu quero, tá ligado? Mas vamos continuar aí, que eu acho que não é capaz de deixar essa... Ó, mano. É daquela ali que eu quero, ó. Daquela agrega ali, ó. Olha o que o cara tá passando ali, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vem ver se mais acha. Vamos embora aqui, ó, a bicicletaria aqui. É, mano, passamos na bicicletaria. E sem sucesso aí, né? Vamos voltar. Tem mais um lugar aí que a gente vai passar. E lá eu tenho quase certeza que eu acho, mano. Quase certeza que eu acho. Então vamos aí, vamos aí. A hora que eu chegar lá, eu mostro pra vocês de novo. Valeu? Então, rapaziada, tem um lugar aqui, Matins, tá ligado? Que os caras... Que os caras... Dispensam os material aí, tá ligado? E não sei se... Já achei um quadro de bicicleta ali uma vez. Já achei um quadro de bicicleta lá uma vez. E nada impede de a gente achar outro, né, mano? Vamos lá, dar uma facetinha lá, ver se mais acha. Então, rapaziada, o quadro aí a gente já conseguiu, galera. E a gente pagou... Adivinha quanto? Dez reais, mano. Dez reais nesse quadro aqui, ó, da Monarca, que eu falei pra vocês que eu ia achar, né? Eu só não consegui gravar, mano, porque eu tava com uma mão ocupada, né? Levando ele. Daí não tinha como gravar pra vocês. E agora, mano, vai começar aí. Vamos correr atrás das outras peças aí, né? Falta roda, banco, guidão, tá ligado? E a gente vai montar aí, ela vai deixar, ó. Pé de vela, catraca. Cara, vamos deixar essa bike chave, hein, mano? Chave, chave, chave. Rapaziada, esse daí foi o vídeo, então. Consegui comprar o quadro da bicicleta, gastei dez reais, mano. Só dez. Então, é. Vamos montando aí no terror... Agora eu vou fazer uma série no canal, tá ligado? Pra vocês montando essa magrela aqui. Desde já aí, galera. Agradecer a todo mundo que tá inscrito no canal. Já deixa o teu like, compartilha, comenta. Que logo mais aí, pra você não perder os próximos vídeos aí, tá ligado? E é isso, mano. Vamos que vamos. Vamos montar essa magrela, vai ficar zica. Tem que decidir a cor que eu vou fazer aí, né? Mas isso aí vai pro outro vídeo, beleza? Tamo junto, é nóis. Valeu e até o próximo vídeo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.